Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, dia 31 de janeiro de 2023. Está começando o Alep TV, segunda edição. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Franzé Silva, destaca a realização de melhorias na estrutura da sede do Poder Legislativo e fala sobre o programa de desenvolvimento do governo do Estado. O governador do Estado, Rafael Fonteles, deve apresentar aos deputados da Assembleia Legislativa do Piauí o plano de desenvolvimento do Estado. O presidente da Casa, deputado Franzé Silva, fala da importância dos deputados discutirem e colaborarem com esse projeto. O governador Rafael Fonteles, já no próximo sábado, quer reunir toda a bancada para apresentar o plano de desenvolvimento do Piauí e isso em seguida vai vir em forma de legislação. E nós precisamos aqui na Assembleia Legislativa estar olhando o Piauí, pensando em desenvolvimento, pensando em geração de emprego e renda e não presa uma pauta interna que poderia atrapalhar todo um projeto de governo que o governador Rafael Fonteles tem colocado como a principal missão dele nesse início de governo. O presidente da Casa, deputado Franzé Silva, afirmou que a Assembleia deve passar por reforma em diversos setores e garantiu parcerias com diversas instituições. Toda a estrutura de limpeza, iluminação, qualidade de som, então é um conjunto de ações que ainda são paliativos. Nós iremos fazer uma grande reforma na Assembleia, inclusive dando maior comodidade para os parlamentares dentro dos seus gabinetes. Vamos trabalhar a melhoria da conectividade para que todos possam ter com qualidade aqui a internet para poder fazer as suas transmissões, inclusive a TV Assembleia, que aqui ainda funciona de forma analógica, nós iremos transformar em digital. Na área da saúde, nós estamos com o planejamento de abrir o sistema de saúde da Assembleia para a comunidade, vamos compartilhar com a Câmara Municipal, estamos dialogando com a OAB, dialogando com o Tribunal de Justiça, dialogando com o Ministério Público. Então a nossa TV pública é uma TV que vai abranger a todos os setores, cada vez mais podendo ser fonte para as outras emissoras, para que não só as TVs, mas os portais, as rádios possam usar o nosso sistema de comunicação como uma fonte para divulgar as ações de todos os poderes. Agora vamos para um dado preocupante, os casos de feminicídio registrados nos últimos anos no Piauí. Só em 2022 foram mais de 20 casos e as autoridades ressaltam a importância da denúncia e o uso de ferramentas de proteção a esse público, como o Disque 180 e o aplicativo Salve Maria. Um cenário que tem se agravado a cada ano no país. A violência praticada contra as mulheres tem assumido dimensões variadas. Esta socióloga avalia alguns aspectos que envolvem a violência doméstica e familiar e o crime de feminicídio. Primeiramente, nós devemos observar essas questões do feminicídio no entendimento sobre o que é que seja a violência contra a mulher. Desde a violência verbal, desde a violência psicológica, patrimonial, sexual também, que nós vemos que muitas vezes culmina na situação de feminicídio. É preciso entender isso com clareza para que não haja uma tentativa de identificação de culpados terceirizando para a vítima. Entender que isso aconteceu única e exclusivamente por conta do estuprador. Não é por conta de uma roupa, não é por conta de um local, não é por conta de horário que a pessoa estava, do local ser provavelmente vazio. Então, isso tem culpa em parcela do estuprador. Nós devemos avaliar isso, porque muitas vezes essas violências dizem muito respeito sobre a ideia do poder da dominação do homem sobre a mulher. A especialista também observa a importância de mecanismos para a punição dos criminosos. A lei é bem clara no sentido da punição a respeito das pessoas que cometem esses crimes, dos criminosos. E o que a gente precisa muito mais é justamente da aplicação dessas punições, que elas não sejam afrouxadas, que justamente haja um cumprimento dessas penas, que essas pessoas não possam responder, por exemplo, em processo de liberdade e que seja justamente haja um maior cuidado em observar justamente se esse criminoso, criminoso, criminosa, se a pessoa criminosa, ela está oferecendo ainda riscos para a vítima. Dados do mapa da violência revelam que o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres. No Piauí, em 2022, 23 mulheres foram vítimas de feminicídio. O Núcleo de Feminicídio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa é responsável pela investigação dos casos. O Núcleo Policial Investigativo de Feminicídio não investiga apenas o feminicídio, que é a morte decorrente da violência doméstica familiar ou menosprezo ou discriminação pelo fato de ser mulher. O Núcleo também investiga qualquer morte violenta de mulher em Teresina. Então, muitas das vezes nos deparamos com mortes decorrentes de facção criminosa, de tráfico de drogas. Também, independentemente da idade, se for do sexo feminino, também nós investigamos. E também a questão do gênero. Em termos de números, em 2022, o estado do Piauí teve 23 casos de feminicídio consumado, sendo 4 na capital e 19 no interior. Por isso, é fundamental fazer a denúncia. A gente, às vezes, valoriza demais ocorrer o feminicídio. Mas a gente tem que entender que o feminicídio é a ponta de uma situação de violência doméstica familiar que já acontece. E muitas das vezes não se dá a importância merecida. Ou seja, se deixa de denunciar, a mulher se cala, o vizinho que sabe do que aconteceu não denuncia. E, fatalmente, acaba desaguando em situação extrema que é o feminicídio. Então, a denúncia, ela é o principal elo nessa busca de evitar feminicídio, de se reduzir os índices de violência doméstica familiar. Então, existem vários canais para esse tipo de denúncia. Tem o Disque 180, tem também o Disque Direitos Humanos, tem o aplicativo Salve Maria, que é um aplicativo genuinamente piauiense. Nós também temos o 190, que são situações em flagras marciais. E também denúncias para a própria Polícia Civil. E agora vamos falar de um crime que é recorrente nos períodos de férias ou feriados prolongados, que é o golpe do aluguel. Neste ano, terão vários feriados que poderão ser aproveitados pelas famílias. E quem prefere alugar imóveis por temporada deve redobrar os cuidados para não ser vítima de golpistas. É normal consultar plataformas digitais para procurar casas para aluguel de temporada. Isso porque compensa bem mais dividir uma casa com a família e amigos, do que ficar hospedado em hotel por dias e dias. Mas é preciso ter cuidado, porque o barato pode ser caro, se você cair no golpe do aluguel. A gente já tinha o costume de alugar casas lá em Luiz Corrêa, principalmente em período de carnaval, com uma pessoa já conhecida. Só que na época estava muito caro e a gente decidiu procurar por outros meios. E no grupo do Facebook, mesmo as comunidades de aluguéis de casa em Luiz Corrêa, a gente localizou esse rapaz. E aí, por estar no grupo, por outras pessoas já terem conversado com ele, a gente decidiu alugar, fazer o contrato e tudo. A família se juntou e tinha transferido mil reais para ele. E ele só dando balão. Aí eu acabei com duas semanas antes, a gente acabou desistindo do contrato, que a gente foi até contrato, só que os dados dele não eram dados reais. A gente pediu para ele transferir o dinheiro de volta. Ele só simplesmente depositava só o envelope, dizendo o valor, mas não depositava nem um centavo. E nisso ficou por isso mesmo a situação. E a gente acabou perdendo, no caso, mil reais por conta desse golpe de uma pessoa que a gente supostamente pensava que seria uma pessoa real, uma pessoa que fosse correta nas coisas dela. No caso da Rana, o falso locatário fez até contrato. Esse foi um dos motivos que fez ela acreditar que o aluguel era verdadeiro. Mas existia um fator que ficou uma pulga atrás da orelha. O valor do imóvel era bem abaixo do esperado. É importante frisar, nunca pagar o valor total, certo? Porque naquela emoção de garantir a casa, às vezes o proprietário, ele, ah, se você não pagar todo, não tem como, não. O importante é pagar até 50%, ou então uma diária, certo? Para não correr o risco de até ficar sem o imóvel, assim, quando chegar ao local. Então, jamais pagar o valor total. Nesses casos, onde se cogita alugar uma casa em outra cidade, é necessário buscar informações, perguntar bastante, alugar com pessoas de procedência ou empresas registradas. Muito cuidado quando você entrar nos anúncios. Verificar as fotos, verificar todo o script de informações, todo o detalhamento do imóvel, o valor também, o contato da pessoa, você buscar referências daquele local, tentar buscar referências daquela pessoa, certo? Contratar amigos, você conhece, você sabe como é. Procurar também históricos da empresa, por exemplo, imobiliárias, corretores, se certificar de procurar um profissional legalizado. Antes de fechar um contrato desse de locação, é importante o consumidor analisar fotos prévias do local, entrar em contato com o dono real do local, fazer várias perguntas, porque geralmente o criminoso, ele não tem aquela conduta de responder perguntas sérias, ele só responde o trucado. Ou seja, você pergunta, você tem fotos do imóvel agora? Ele só responde, não, tem no site, estão disponíveis no site. Ele não responde perguntas atuais, sempre vai deslocar para o site. Nesses casos, é preciso denunciar. É necessário registrar o fato para que a polícia investigue. Primeiramente, é procurar buscar a autoridade policial, certo? Para que seja feito o registro do BO, para abrir um processo de investigação acerca desse estelionato, porque é considerado crime de estelionato e fraude, essas ações das organizações criminosas golpijas, certo? Geralmente, é feita em período de férias, carnaval, feriado de ano novo, semana santa, dentre outros. Foi decepcionante. E a questão do aprendizado é que não fazer mais esses negócios assim, a não ser que seja conhecido, de um conhecido, que a gente possa ter contato e tal, para poder citar tudo correto. É assim que a gente faz agora. Nunca mais por questão de páginas de Facebook ou de Instagram, só se a pessoa já conhecer, se a gente já tiver algum contato com outra pessoa para poder fazer tudo certinho. E você vai ver no próximo bloco, o Código de Trânsito Brasileiro completa 25 anos de existência e é referência mundial. A informação não para. Acesse www.al.pi.leg.br.tv E fique em dia com notícias importantes para você. Nova plataforma muito mais intuitiva. Você pode navegar à vontade. E mais, link para assistir ao vivo a TV Assembleia. www.al.pi.leg.br.tv TV Assembleia, feita para a gente. É o que liga. Estamos de volta com a Alep TV 2ª edição e vamos falar do Código de Trânsito Brasileiro, que completou 25 anos. A legislação se tornou uma referência mundial pela sua complexidade e ao longo dos anos visou não apenas punir, mas também educar os motoristas sobre os riscos e promover ações de valorização da vida. Nos 25 anos de existência, o Código de Trânsito Brasileiro sofreu modificações para se adequar ao crescimento da frota, às novas tecnologias e ao comportamento dos condutores. O Código de Trânsito é extremamente importante para o nosso país. Ele teve as suas evoluções, porém, na prática, a gente não enxerga isso. Muita infração que você vê de motoqueiro, motorista que não respeita a faixa de pedestre, não respeita o farol, que isso, obviamente, é um grande gerador de acidentes graves. Não precisa avançar. Muito. Tirar do papel, colocar na prática, mas com educação, né? Não só aplicando multas. Ainda tem muita coisa para mudar na legislação. Inclusive, também, muitas das autoridades não cuidam das estradas, que é o principal. Às vezes, você não cumpre, porque não dá para cumprir, não tem sinalização, não tem infraestrutura, né? Ainda tem muito que evoluir ainda nessa parte do Código de Trânsito, de tudo. Por exemplo, a gente está vindo na estrada agora e rodamos mais ou menos uns 2 mil quilômetros e a gente encontra cada barbaridade, buraco, às vezes não tem nem condição de você andar da maneira correta. Você tem que andar, por exemplo, na contramão, em alguns casos e tal. O Código de Trânsito Brasileiro foi criado em 1997 e está em vigor no país desde 1998. Com quase 350 artigos, a legislação reúne regras sobre veículos, condutores, habilitação e algumas atualizações ao longo dos anos. Este educador de trânsito observa a evolução da legislação no país. A gente pode observar que houve uma mudança muito boa. Por exemplo, você raramente vê alguém sem o cinto de segurança. Isso porque foi concretizado na nova legislação, que é uma infração grave, né? A pessoa que for pega e dirigindo sem o cinto. O capacete. Aqui é claro que você vê, mas onde tem a área de fiscalização, raramente você vê alguém sem capacete. Sempre a pessoa fica temerosa de pegar uma multa, que é, inclusive, gravíssima, né? Andar sem capacete. Então, isso foi evolução que o novo Código tem nos impressos aí. E também a gente deve lembrar que a legislação é dinâmica, ela muda sempre. Praticamente todo mês nós temos resolução do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. E é um colegiado, né? Que pode alterar alguns artigos do Código. Já são quase mil de 1998 para cá. Então, o motorista tem que ficar atento às novidades da legislação de trânsito. Sempre abriu o site do CONTRAN, só coloca lá, resolução do CONTRAN. Aí aparecem as novidades. Às vezes eu estou fazendo uma coisa, acho que estou certo, mas a resolução diz que eu não posso, por isso, por isso. Então, é bom a gente estar sempre atualizado com relação à legislação. O especialista também destaca a importância da realização de campanhas educativas no trânsito. No Código, no início, tinha uma previsão de se mutar um pedestre e um ciclista. Agora você nota que é meio contraditório se você está mutando o pedestre. Qual é a saída? Campanhas educativas. Então, a saída é essa. O Código já tem, né? Artigo que diz que o ciclista, o pedestre, todo mundo tem que ser educado no trânsito. E é para começar de criança. O Código diz que é na pré-escola até quando chegar no ensino superior. Todo estudante deveria receber orientação sobre trânsito. Então, é uma forma dele ir se educando, né? Gradativamente e, consequentemente, saber como conduzir o veículo no trânsito. Cerca de 40 mil pessoas morrem todo ano no Brasil. E é por falta de educação de trânsito. Se a gente tivesse um povo educado no trânsito, dificilmente ia ter tanto acidente de trânsito. E olha só, os brasileiros vêm sofrendo bastante com a inflação elevada. Alguns itens se destacam com aumentos bastante expressivos, como o ovo de galinha. Somente no ano passado houve um aumento de quase 20% e a expectativa é que os preços continuem elevados em 2023. Por isso, é importante pesquisar e garantir o produto com valores mais acessíveis. O alimento que era visto como a alternativa mais barata agora passa a pesar no orçamento da população. Com o aumento de 18,70% nos últimos 12 meses, o brasileiro está tendo que repensar o planejamento financeiro na hora de comprar a cartela de ovos. É um aumento considerável, pesa no orçamento mensal, né? Então a gente recorre ao CEASA para poder economizar no valor, né? É uma alternativa para a gente conseguir reduzir aí esse aumento. Mas os preços realmente estão caros, né? É, estão caros. De fato, e vem subindo aí ao longo dos anos, praticamente já dobraram ou triplicaram esse valor. Então, a realidade da gente agora é essa, né? Não tem o que fazer. Preocupante, não é? Porque tudo tem aumentado absurdamente. E aí as famílias mais humildes, de repente, não podem comprar nenhum ovo, visto que o preço sobe absurdamente. Então, realmente, o pessoal tem que procurar muito, né? Antes de fazer as compras, né? Sim, a gente procura bastante, bastante. Eu, por exemplo, moro no Cristo Rei, venho aqui na CEASA comprar, porque é onde eu encontro mais barato. Aqui na nova CEASA, o preço da cartela com 30 ovos, que antes custava 13 reais, passa a custar agora 15 reais. Os preços deverão continuar elevados. Devido ao aumento das rações, milho, soja, aí isso está fazendo com que, está tendo o impacto direto no preço, né? Da mercadoria do ovo. E também com o período que a gente se encontra, se aproximando da Semana Santa, começa meio que a faltar ovo no mercado. E isso também impacta diretamente na questão do preço. Tanto pelo aumento das rações, tanto pela falta da mercadoria que está no mercado hoje. Entendeu? E isso está fazendo com que os preços venham elevando e, com certeza, vai ter uns reajustes para as próximas semanas. O cenário internacional é avaliado pela presidente da Câmara de Agricultura do Piauí. O aumento dos ovos está diretamente relacionado à questão da produção dos insumos, que aumentaram também. Que insumos são esses? O milho e soja. Então, por que para produzir hoje milho e soja está mais caro? Porque existe todo um cenário internacional que a gente precisa levar em consideração. Então, as oscilações do mercado internacional e a grande procura do mercado internacional pelos produtos produzidos aqui no Brasil, milho e soja. Então, isso fez com que os insumos chegassem aos pequenos negócios mais caros. E como aumentou esse preço, consequentemente, a gente tem um aumento também no produto final, que no caso é os ovos. E aí, quando a gente traz para a realidade de Brasil, o Brasil, ele produz bem, né? Tem uma grande produção, é referência em produção de milho e soja, só que essa produção, a maior parte dela está preferencialmente sendo exportada, indo para outros países, né? Então, o que está ficando aqui, de repente, não está sendo suficiente para suprir a demanda externa. Então, consequentemente, se existe uma procura e baixa oferta do produto, aumenta-se também o valor. E com mais um aumento, os impactos no orçamento da população também são observados. Esses altos custos, né, que a gente já citou também, tem também a questão do alto preço, né? Esses últimos anos aumentou também consideravelmente o combustível, né? E tudo isso vai somar no final, no produto final, esses aumentos, e infelizmente chega até o consumidor. Então, são esses fatores que fazem com que o preço do ovo esteja hoje elevado. A população acaba sofrendo com esses aumentos? Infelizmente, sim, porque alguém tem que cobrir esses custos. E aí, quem vai cobrir é a população final, é o consumidor final. E um produto que vem ganhando repercussão aqui em Teresina é a PETA, tradicional biscoito de goma, que se tornou inspiração para um cordel criado pelos alunos do curso de tecnologia em gastronomia do Instituto Federal do Piauí. Quem diria que uma receita tradicional de um petisco piauiense poderia se transformar em arte? A Noemi ama cordel desde criança, por influência da família, e resolveu unir esse amor com a paixão pela culinária. E depois da produção tipicamente piauiense aqui na receita, olha só o resultado. Essas petas aqui, eu já experimentei, estão maravilhosas. Mas olha, quem quer aprender mesmo, tem que ser no estilo piauiense, em cordel. E aqui está todo o segredo desse sucesso. Essa ideia do cordel, que é algo que eu já tenho muita afinidade, veio do professor da disciplina, o professor Carlos Nostosa, que assim, em uma conversa um pouco aleatória, ele acabou descobrindo que eu tinha afinidade por esse tipo de literatura. E ele pensou na ideia, que tal a gente juntar as receitas piauienses com essa ideia do cordel. E aí a gente foi treinando, né? Vamos ver aqui, professor, você está bom desse jeito? Ele foi ajustando. E aí surgiu esse projeto lindo e estamos caminhando com ele. Se a gente que é piauiense não valoriza, não fala do que é nosso, ninguém vai falar pela gente, né? Então, eu acho que isso aqui é o começo de um projeto muito lindo e de uma valorização que tem que vir da gente. E foi assim que a PETA, tradicional biscoito de goma, se tornou uma inspiração para alunos do curso de tecnologia em gastronomia do Instituto Federal do Piauí, em Teresina. A delícia que desperta paladares foi parar em um cordel que traz as mais variadas formas de apreciar. PETA é feita de goma, produto da mandioca, também chamado polvilho, tão versátil que me choca. Te digo, esse biscoito deixa o piauí afoito e o bucho ronca na broca. A gastronomia, ela está presente no nosso dia a dia, ela nos identifica quanto pessoas, ela nos caracteriza. E a mesma coisa que a arte faz também, né? A gente tem a gastronomia na música, né? Com músicas como Feijoada Completa, do Chico Buarque. A gente também tem quadros de pintura que fazem isso. Na literatura também, nas próprias produções da televisão, novelas que têm personagens que se destacam, né? Então, a gastronomia está muito presente no nosso dia a dia, além, para além do consumo da comida, né? Então, é muito importante também que a gente possa fazer isso dentro do Piauí, né? Juntar a nossa gastronomia com a nossa cultura. Além de te contar essa história, é claro que vamos te dar a receita da PETA. Anota aí. Um litro de goma, 350 ml de água, 350 ml de óleo, 10 a 12 ovos e sal a gosto. No preparo, você precisa ferver a água com óleo, misturar tudo até ficar em uma consistência pastosa e leve. Depois, é só colocar na forma untada e ir ao forno. A PETA, ela tem um ingrediente muito peculiar e muito tradicional do Piauí, que é a goma, né? Que em alguns outros lugares do país se chama de polvilho, que é um produto derivado da mandioca, né? E quando os portugueses vieram, eles adaptaram algumas receitas deles, né? Que eles utilizavam farinha de trigo, eles usaram aqui no Brasil o que os índios dispunham, né? Que era a nossa farinha de mandioca, a goma e a puba, né? Que também em outros lugares é chamada de carimã ou farinha puba. Então, a adaptação dessas receitas portuguesas com os ingredientes do Brasil, típicos do Brasil, foram surgindo bolinhos como esse, como o bolo de goma, como a peta, como o bolo frito. Além da peta, outras guloseimas típicas da culinária piauiense, como o bolo de puba, bolo de goma, sequilho, também viraram inspiração para os alunos. Acho que não tem uma palavra mais certa para eu resumir, senão paixão. Gosto bastante disso e acho que eu estou no caminho certo. É de dar água na boca, né? E vamos às notícias direto do site da TV Assembleia. Olá, no site al.pi.leg.br.tv, você confere. Universidade Estadual do Piauí lança 400 vagas para cursos de especialização. Ministério da Educação divulga novos prazos de inscrição para Sisu, Prouni e Fies. Agência Nacional de Energia Elétrica mantém bandeira tarifária verde para fevereiro. Governador do Estado, Rafael Fonteles, apresenta plano de desenvolvimento do Piauí a empresários. Organização Mundial de Saúde decide manter Covid-19 em alerta global máximo. Você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia ao vivo pela internet. E nos siga nas redes sociais. O Instagram, TV Assembleia Pi. O YouTube, TV Alep Piauí. E Legislativo Pi. A fanpage, TV Alep Ponto Oficial. Até mais! O Alep TV, segunda edição de hoje, fica por aqui. Pra você aí de casa, uma ótima noite e até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho